Vamos falar de futebol, vamos falar do Cruzeiro. Após os atos de violência registrados em Curitiba, o Ministério Público de Minas Gerais recomendou, gente, o banimento temporário de duas torcidas organizadas do Cruzeiro, Máfia Azul e Pavilhão Independente. Júnior Oliveira, deixa eu voltar a conversar com ele aqui. Olha essas imagens impressionantes ali registradas no final de semana. Que fase que o Cruzeiro está enfrentando, hein? Que fase. O time do Ronaldinho Fenômeno, né? Ronaldo Fenômeno está passando por uma temporada aí complicada. Chances de rebaixamento, demissão de técnico e agora a torcida banida, hein, Júnior? É como se já não bastasse o risco do rebaixamento na competição, ainda mais esse problema com a torcida organizada, que é tão importante não só para o Cruzeiro, mas para tantos times Brasil afora, né? A torcida que leva o time, anima o time, traz aquele espírito, né? Aquele espírito de vencedor, ou seja, anima os jogadores, leva o time ao campo, enfim. Ô, Meri, essa palavra banimento, né? Parece um pouco pesada, mas nesse caso, pelo que a gente entende aqui na recomendação do Ministério Público, e na opinião do Ministério Público, né? Melhor dizendo, parece necessária, viu? Porque, pelo que eu estava acompanhando aqui, essa recomendação diz o seguinte, que a intenção desse banimento é que os integrantes das torcidas organizadas possam frequentar o estádio de todo o país, não possam, não é verdade? Frequentar, estarão impedidos de frequentar os estádios de todo o país, independente por um ano, e da Máfia Azul por dois anos, ou seja, um ano aí para a torcida independente, dois anos para a torcida do Cruzeiro. Isso porque no último sábado, os torcedores invadiram o gramado após o Cruzeiro, justamente nessa partida, onde os torcedores aí do Curitiba, né? Integrantes das torcidas, também têm feito muitas ameaças aos jogadores do time, que ocupam o 17º lugar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Ministério Público ainda orienta que, pelo mesmo período, as torcidas sejam proibidas de frequentar o entorno do estádio nos dias de jogos em um raio de 5 quilômetros. Portanto, não poderão usar ou portar qualquer roupa, faixa, bandeira, instrumento musical ou outro objeto que possa caracterizar a presença das torcidas nesses ambientes ou até mesmo no entorno desses estádios. Um banimento realmente pesado, mas na opinião do Ministério Público necessário diante dessa violência registrada aí no último jogo, onde teve esse trágico desfecho, né? Onde o futebol acabou ficando aí em segundo plano, o que veio à tona, infelizmente, essa violência das torcidas. Claro que o nosso jornalismo continua acompanhando pra saber se os clubes vão acatar ou não, né? Qual é a resposta dos clubes? Na verdade, é nem acatar, né? A resposta dos clubes diante dessa recomendação e também as autoridades desportivas quais serão as medidas mediante a esse banimento recomendado pelo Ministério Público. Muito triste, muito triste. A gente está acompanhando mais uma vez as imagens, né? Registradas, então, em Curitiba, onde aconteceu esse jogo. Meu Deus do céu! Muita agressividade, muita violência, puro desespero. E agora, então, essa decisão que é importante, né? Adiantou de quê? De nada. Júnior, obrigada pelas informações.